Conta essa história aí, brother. Estoicismo. Vamos lá. Como não sofre ninguém aqui nesse mundo louco? Tu acha que tá errado isso aí? Por que? Eu nem comecei. Eu também acho que tá errado. Por que isso tá errado? Eu acho que não é a ver com não sofrer. Hum, é a ver com o quê? O quê? Eu não sei o que que é, mas o que que é a ver? Primeiro fala sobre a tua visão de estoicismo. Eu vou fazer de conta que eu não sei. Tá. Porque eu sei... Você sabe tudo de estoicismo. Eu sou. Eu sou, tá bom. Níquel, eu quero que você pense nessa frase aqui. Pensa porque eu sei que é difícil pra você se concentrar. Só que é que eu pense ou que o ouvinte pense também? O ouvinte... Pode ser o ouvinte também. Ouvinte, vamos lá. Coloca a mão no olho pra não ver nada e concentrar mais, vai. Até que tenhamos começado a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós vínhamos usando-as, não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Hum. Quem disse isso foi o menino Sêneca. E o argumento dele é um argumento muito óbvio. Uhum. Que é pra quê? Famoso pra quê tanta coisa. Pra quê? Pra quê, Nico? Essa roupa que você usa. Eu? É. Isso aqui? É. Essa camisetinha? Essa camisetinha aí apertada. É. Que favorece o seu ruído, mas o cara começa a falar, porra. Tá ligado? Mas por quê, Nico? A gente precisa de tanta coisa. Será mesmo que o mundo que vivemos, nós consumimos as coisas porque nós precisamos, porque nós queremos? Será que com muito menos a gente não consegue chegar até mais longe? Sabe, Fight Club, né? As coisas que nós temos acabam tendo nós. Hum. A mochila vai pesando e vai ficando difícil de chegar. Exatamente. A mochila, exatamente, justamente. A mochila vai ficando pesada e aí chega num ponto que carregar coisas pra ajudar na viagem atrapalha. Então não é... Tá sendo super metafórico aí. Estou sendo, sabe por quê? Porque isso daqui, meu querido, é um lance que aconteceu lá na Grécia Antiga. O estoicismo, que é essa ideia muito louca de que você precisa lidar, vamos dizer assim, com o mundo de fora e o mundo de dentro, preste atenção nisso, ele vai ser uma corrente filosófica muito antiga, mas uma corrente filosófica muito interessante porque, dentre várias coisas, ela traz essa visão onde ou você aceita as adversidades da sua vida ou você sofre. Ponto. Ele tenta tratar de uma maneira bem objetiva, que, claro, existem críticas, não tô dizendo isso, mas o Epiteto, que é um dos filósofos estoicos, ele diz, dor é inevitável, sofrimento é a escolha. Dor? Qual a diferença entre dor e sofrimento? É a manutenção, né? A manutenção da dor... A reação da dor é inevitável, né? Se eu te enfiar uma parada, se eu te xingar... Vai vir, você vai tomar. Porém, o sofrimento por aquilo e pensar naquilo, aquilo é uma escolha. Se você mastigar aquilo ali, aquele evento e ficar pensando no quanto, né, aquilo aconteceu e remorso e tudo mais, isso você decide. Processar o sentimento, processar a dor não é importante? Processar a dor? Por exemplo, suponho que tu me falou, Níquel, tu é feio, e eu vou ficar, pô, cara... Nada a ver. Nada a ver, fiquei chateado. Se eu só senti essa, pô, fiquei chateado. Acontece, se você ficar chateado, siga em frente. É uma coisa. Sim. Mas se eu... Tu falou, Níquel, tu é feio, eu vou ficar chateado e pensar, pô, por que eu fiquei chateado? E processar mais essa informação, processar mais essa dor. Por que isso me incomodou tanto? Sim, e sabe o que que é isso? Vagabudagem. Fazendo é, pô. Você tem que virar uma massa. Na verdade, isso é estoicismo. É você entender... No final, é como se os estoicos... Mas tem o processo, então. Sim, mas o processo não é sobre o que te deixou, por que você está ofendido com o ser chamado de feio. É por que você está ofendido. Tá. Não é aquele fato do feio... Eu acho que eu sou muito teen estoicismo. Ah, é? Eu acho. Eu acho que você também é. Eu acho que sem saber eu sou louco do estoicismo. Você chegou a umas conclusões sozinhas que a galera também chegou. É. É por aí. Nós estamos conectados, né? Sim, sim. Com certeza. Com as mesmas vivências. Exatamente as mesmas. Existem agências de podcasts, cada filósofo estoico. Tudo formado em produção de visual. Isso. Fez um pouquinho de psicologia e parou, né? É verdade. Não, mas na real, o lance principal, dentre várias coisas, é essa compreensão entre esses dois mundos. São dois mundos mesmo. Tá? Na cabeça do estoico, existem dois mundos. Que é o mundo interior, que é o que você absorve os seus conflitos pessoais, a sua vida pessoal e o mundo exterior, que é o que tá acontecendo. Você só tem controle sobre um. Entendeu? Só no mundo interior você tem controle. Por isso, não é... Aí eles começam a vida mais pequena viajada, a galera mais antiga, que é... O que é bom, o certo a se fazer, até em conexão com Deus, esse é o papo deles, é fazer o que você pode. Sabe o que é certo? É fazer o que você pode fazer. Porque a causalidade das coisas da vida, os acontecimentos da vida... Quando tu diz o que você pode, o que tu quer dizer? É o que você tem realmente controle. Tá. Mas realmente, o... Por exemplo, você pode tentar ser um cara muito de atibô com todo mundo e tal e tal, só que você não vai acertar sempre. Tá. Então você não tem tanto controle assim. Entende? Agora, como você processa as coisas, como você lida com os seus problemas, isso você tem pleno controle. E a parada do estoicismo é louco porque, porra, é um negócio lá do Marcos Aurélio... É até antes, é até antes dele. É, se parece que a galera foi da segunda onda, deu o segundo hype. Isso. E aí, é um lance que eu tenho a impressão que voltou de uns cinco anos pra cá... Voltou, lógico. Feio, voltou feio. Voltou porque o mundo, a existência, ela se tornou mais confusa do que nunca, né? Mais do que nunca. Porque, a gente falou isso em outro episódio, mas quando as pessoas começaram a questionar o mundo que vive, quando as pessoas começaram a ter tempo pra pensar o que eu tô fazendo, né? Onde é que eu tô? O que é a vida? Porque até pouco tempo, pouco, né? A gente tem esse lance de, tipo assim, pô, Deus, né? Tá ligado? Se eu seguir a religião, independentemente de qual seja, eu seguir ali, ali dá a resposta. Só que passou o tempo e muita gente vem falando, pô, mas não sei se... É isso. Será? Eu acho que não é isso, né? E por conta disso, eu pensei, então se não é isso, peraí, fodeu, tá ligado? Se eu não sou um soldadinho de Cristo, o que que diabos eu sou? E aí, então, a existência, ela ganhou uma outra conotação que os nossos avós, nossos pais, às vezes, não sabem responder pra gente. A maioria, acho que tem mais quarenta, mais cinquenta, é, pô, Deus, tá ligado? Essa nossa geração, uma geração que teve contato, provavelmente por conta da internet e tal, ela começou a tratar de temas que a geração passada tá muito distante. Mas tu acha que uma coisa, tô falando, sei lá, o cara mais religioso e tal, mas tu acha que é excludente? Ou você é estoico e religioso? Não, 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 eu acho que é uma área, isso aqui é importante, é uma área próxima, porque nós estamos falando de razão da vida. É uma área próxima de como tu vai lealtar tuas decisões de vida. Sim, tipo, Níquel, as pessoas fazem o que fazem porque elas acham que é certo. Achar o que é certo é muito profundo. Fazer o que, o que determina que você, pô, ajudar uma pessoa na rua, isso é certo pra você? Isso, isso é um negócio que vem muito de profundo de você, uma parada que vem muito de dentro. A coisa quase que essencial, de essência, dentro de você. E a religião não traz isso pra gente por muito tempo. Ainda traz pra muita gente, Rob. Ela traz, ela não, é essencial, é certo porque Deus falou tal coisa, Cristo ou outras religiões. São o template. Isso. Mas tem gente que não curtiu o template. Tem gente que falou assim, pô, maneiro o bagulho de Deus, mas não acho que rola, não acho que exista. Essas pessoas não tem como apagarem esse nível de legitimidade das suas atitudes. Tá rolando uma lacuna aí, de preencher a razão da minha vida, entendeu? Tipo, por que que eu vivo? Então a galera tem se perguntado isso com mais frequência. Mas tu acha que o estoicismo tá ao lado dessas questões? Bem próximo. Eu acho que sim. Eu não vejo, assim, pelo pouco que eu sei, eu não vejo como um caminho pra isso. Eu vejo só como um design pra levar a vida. Você não tá errado. Claro que não. Mas é que existe uma lógica extremamente religiosa no estoicismo, que eu até comentei por alto, que é você aceitar as coisas que você não tem controle é você aceitar as decisões divinas. Que é uma oração muito clara. Existe uma oração que é, acho que é uma das mais comuns, assim, que tu vai na igreja, que é, tipo assim, ah, Deus me dá força pra mudar aquilo que eu posso mudar e inteligência ou compreensão pra sacar o que eu não posso mudar. Que pra mim, essa parada de, essa oração, pra mim é, isso é o estoicismo. Sim. É isso. Pra mim é meio que, é isso. Sim, não, resumidamente é. E a questão de Deus também está no estoicismo, que não é muito levada em consideração. Não é que Deus seja uma entidade. O estoicismo não fala isso. Deus é o universo. Deus é tudo. O caminho que as coisas vão, porque, por exemplo, as coisas estão acontecendo agora de um jeito. Por que não acontecem de outro? Acontece de um jeito, que é o certo. As coisas estão acontecendo de um jeito, e a gente aceitando estaremos em harmonia com as coisas acontecendo. Eu acho que, talvez, em harmonia com o que está acontecendo, seja mais correto de se falar do que o certo. Sim, mas é porque o que está acontecendo é o certo na visão dos estados. Entendeu o que eu quero dizer? Tem uma pegada religiosa. Não é uma pegada religiosa como nós estamos acostumados. Não seria o que está acontecendo é o que está acontecendo? Sim, mas é por isso que é o certo. Porque está acontecendo. O estoico, ele é o cara que fala o seguinte. Os eventos que vão acontecer pela rede da vida, que você tem controle, que está no mundo interior, aí, meu irmão, você tem todo o direito e dever de controlá-los. Porque você tem controle. Alguém terminou comigo. Eu fui demitido. Ou coisas boas também. Pô, conseguiu um trampo maneiro. Alguém não terminou contigo. É as únicas duas coisas que o cara... Os únicos dois exemplos de vida. Ele só inverte, né? É. Não, eu digo assim, eu lidar com isso é lidar com o que há de mais sagrado. Porque isso é a realidade. Entendeu? E como eu não tenho controle sobre isso, é como se Deus estivesse regendo o universo. E, ao aceitar, eu estarei em harmonia com o universo da maneira que ele vai. Entendeu? A pegada. E aí, quando você não aceita, você vai estar gerando... Você não estará gerando virtude. Que é o termo que eles usam. A virtude é o quê? A virtude é você estar em sintonia, posso assim dizer, com a causalidade do universo. Que é o que acontece. Porque Deus, que é também o universo, ele quer que as coisas aconteçam desse jeito. Se você conflita com os acontecimentos do mundo, você está em desarmonia com Deus. E, para mim, a gente volta para a questão mais difícil, que é a questão que está nessa oração. Que é encontrar esse discernimento. Lógico. Que é o bagulho mais desgraçado. É o mais desgraçado. Tipo, o que eu posso mudar? O que eu não posso mudar? Isso. Existem várias coisas que você não pode mudar, mas você acha que pode e vice-versa. Várias coisas. E, claro... Eu tenho a tendência a achar que eu posso mudar muita coisa. Eu acho que eu estou equilibrado para o outro lado. De que você pode mudar coisas. É, porque eu acho que tem coisas que eu realmente posso fazer. E eu acho que eu tenho a parada de assumir muitas responsabilidades por acontecimentos. Que eu acho que eu tendo a ser mais dessa parada. Não histórico, sem querer. Você curte, mas não está conseguindo. É, eu acho que eu não encontro esse equilíbrio. E eu dificilmente acho que se alguma coisa acontece... Se tem algum problema rolando, eu sempre acho que é uma responsabilidade minha. O que é uma parada egocêntrica pra caralho. Porque, por outro lado, também é, né? O cara acha que não... Nada a ver com isso. Isso também é... Lógico. Enfim, mas eu tenho... Tendo a achar, tipo, qualquer merda que acontece na minha vida... Eu penso assim, porra, o que eu poderia ter feito de diferente? Esse que é o problema. É. E, às vezes, não tem muita coisa que deu pra fazer. Não. Tanto porque você não tem controle sobre o universo. Entendeu? E mal tem controle sobre a hora que eu acordei hoje. Pois é. Níquel, a gente tem que entender que a nossa... Os acontecimentos da nossa vida, não temos controle sobre eles. Entendeu? Por mais que seja próximo de nós, porque é na nossa vida... Mesmo assim, nós não temos controle. O único lugar que nós temos controle é no mundo interno. E aí a gente também cai na outra discussão, né? Que a gente... Pô, tem o estoicismo lá. Um monte de coisa que a gente não pode controlar. Um monte de coisa que a gente pode controlar. Como a gente processa algumas coisas. Sim. E aí tem aquela terceira debate que nem tá no estoicismo, talvez. Mas é... Temos realmente um... Essa escolha? Tipo, a gente... De livre-arbítrio? É. Tipo, as coisas que chegam na gente. A gente... Será que já não recebeu tantos estímulos e tantas coisas e tinha como tomar outra decisão? Se tomou outra decisão foi porque aconteceu tua parada? E aí tu entra no loop e quando tu vê, tu tá sem camisa no meio da Paulista chorando. Isso daí. É... Isso é basicamente o conceito de virtude. Que é você pegar tudo isso. Você pegar as coisas que você viveu. E mesmo assim você ter controle sobre elas, sabe? Igual a gente tava conversando hoje na brincadeira. Mas é verdade. Tipo, se eu me alimentar com alguma coisa agora... Eu comi pastel no almoço. Comi pastel no almoço. Pastel gostosinho. Tá bom. Camarãozinha é bom. Camarãozinha é bom. Carne seca mais ou menos. Mas camarãozinha é bom. E aí comemos, pão. Aquilo ali que a gente tá se alimentando vai ter um impacto na nossa vida e que talvez a gente tenha que conseguir medir, né? De tão superficial. Mas esse impacto vai mudar um pouco a maneira que eu penso. Um pouco a maneira que eu ajo. Talvez eu estivesse sentado um pouco mais ereto. Se eu tivesse comido coisa mais leve. Saladão. Isso. Mas eu comi, eu comi, eu comi uma coisa... A minha vida vai mudar de acordo com as coisas que eu tô fazendo, que eu consumo, que eu penso. A minha química no cérebro vai ser solta de um jeito de acordo com as coisas que eu consumo e penso. Mas, não é aí a área que você tem controle. Não é o que reage em você. O que você tem controle é como você vai pegar tudo isso e você vai absorver isso. É mais pra dentro. O mundo interno não é simplesmente na nossa cabeça. O mundo interior é onde está a nossa atenção. Isso que é foda. Pensa que é mais dentro do cérebro do que dentro do cérebro. Isso. É mais dentro. É mais dentro. É mais dentro. Vai no núcleozinho. Vai, vai, é baixo. Segue reto ali. Então, é mais pra dentro. Porque a gente age igual... Eu estou mexendo na minha mão agora sem pensar. Eu só mexer na minha mão por quê? Tem um milhão de explicações freudianas, talvez, pra fazer eu mexer na minha mão. Pra explicar isso aqui agora. Mas isso não é o mundo interno. Por mais que eu esteja mexendo na minha mão agora. O mundo interno é um mundo bem pequeno, mas é que é gigante. Porque é onde eu controlo. Onde eu tenho controle sobre os meus atos. O mundo interno é o mundo que me faz, a partir de agora, decidir o que eu vou fazer. Isso é o mundo interno. Que por mais que pareça ser pequeno, é enorme. Não existe nada além desse mundo. Tá ligado? É louco pra caralho esse papo, né? É louco pra caralho esse lance. Porque parece que é difícil a gente perceber que existe isso, mas não existe nada... O que a gente vive é a nossa interpretação da vida. O que eu tô passando aqui agora em mim, que volta agora em você e tal, são apenas coisas que acontecem em volta de mim. E na hora de entrar na minha cabecinha, passa pela minha cabecinha. Não tem como eu entrar na minha cabecinha sem entrar na minha cabecinha. Não tem como eu entender o mundo sem absorvê-lo. Por isso, a realidade é a minha absorção da realidade. Tô ficando maluco nesse papo. Tá, não, tá. Tá bastante. Mas tá fazendo sentido pra algumas pessoas que estão aí. Tomara. Comenta aí. Faz sentido? Não faz sentido? Ó. A gente já tô indo embora. É, galera, pra mim já deu. Mas ó, vamos falar um pouquinho de história do estoicismo, porque tem coisas curiosas. O estoicismo nasceu em Atenas, porque teve um brother chamado Zedão. Zedão? Zedão. Zedão. O Zedão, ele sofreu um naufrágio. Ele veio da Fenícia. Ele sofreu um barco. Isso, ele era um barco, é. Ele estava navegando um barco, tá bom? O podcast é bem literal, o nosso podcast, né? Eu não consigo entender de trafó. Tá bom. E aí, aconteceu que ele caiu na Grécia, em Atenas. Ele estava, tem que arrumar meu barco, que merda. E aí, lá dentro, enquanto ele estava vendo peças e tal, a galera falou, pô, Sócrates era foda. Aí ele viu, né, aquele papo do Sócrates, só sei que nada sei. E por saber disso, estou um passo à frente daqueles que acreditam saber alguma coisa. Ele falou... Pra anotar alguma coisa, ele não anotava, né? Não. Aí ele falou... Esse cara tá ali, ó, mas porra... E aí o Zedão falou, caralho, essa galera é maneira, eu vou ficar por aqui mesmo. Largo a vida. E ficou em Atenas, curtiu. Lá ele começou a pensar justamente nisso, né? Onde como ele conseguia encontrar a tal da paz de espírito. Ele pensou muito sobre isso. E a paz, pra ele, é encontrada dessa forma. Você aceitando que você não tem controle. Em suma, né? Resumidamente, o que é paz? E outra coisa. A paz não acaba ali. A paz, novamente, é... O que é a paz? É a conexão sua com o universo. Entendeu? Calma. Vai aí. Ó, o que que é paz? Por que que você estando em paz vai gerar mais paz ao seu entorno? Concorda comigo? Imagino que sim. Você, a pessoa em paz, é bem difícil que você soque pessoas na rua estando em paz. É. A menos que sua paz seja a desgraça. Muito teu. Não, muito obrigado. Mas olha só. Você estando em paz, você vai gerar mais paz. E isso vai fazer o universo entrar em sintonia, segundo os históricos, tá? Não tô entrando nesse papo. E... Por que que você, em paz, faz o mundo gerar em paz? Porque isso é o que Deus quer. O universo, ou Deus, pode chamar de universo. O universo, ele tem uma coisa, e quando você entende essa coisa, e aceita essa coisa, e está em paz, você mantém, você prossegue essa coisa. Entendeu? Você entra em harmonia. A sua paz não é só, tipo... Eu acho que é porque a gente, no nosso mundo mais individualista, aí te enxerga os teus cívicos de uma maneira muito mais... Que acaba em nós. Mas não. Isso é foda. Tipo, não é só pra você ser feliz, tá ligado? Não é só pra você dormir maneiro. Não é só isso, se eu quisermos o históricismo. O históricismo é um lance extremamente profundo, que fala que não, você tem que aceitar as adversidades, porque você, aceitando, você vai ficar em paz. E em paz, você estará mais próximo de Deus, ou do universo. Pra caralho, né? Ele repassa. E aí a pessoa que tá do teu lado vai ficar mais... Vai, porque você está em paz. E aí você vai ser uma pessoa tranquila. É esquema de pirâmide. A paz, a paz é esquema de pirâmide. A paz. É, pode ver. Cara, tem alguns históricos muito famosos, e um deles é o Diógenes, que a gente conversou já uma vez, né? Sabe ligado? Bebia. Deus do vinho. Não, não, não. Esse é o Dionísio. Eu também. Mas eles eram bem próximos. Os dois gostavam, né? Outro Bebia também. Mas o Bebia é mais escondido. O Diógenes, cara, ele vai ser um brother que vai morar nas ruas, e aí ele vai morar num barril, pô. Você conhece ele? Pô, mas eu achei que... O que é o Dionísio aqui? Dionísio é o Baco, que é o deus do vinho. Ah. Deus do vinho. É outro... Barril? Enfim, eu achei que tava tudo bem próximo. Não, não, não. O Diógenes, ele dormiu no barril, na rua de Atenas, e aí o Alexandre o Grande, quando o pai dele era o rei, o rei da Macedônia, Felipe II, ele falou o seguinte, pô, ouvi falar de um morador de rua muito brabo, que estão com os papos loucos. Me leve até... E pá, levou até o Diógenes. Aí o Diógenes estava... Aí ele falou, ah, o que você quer, Diógenes? Aí o Diógenes, eu sou o Alexandre o Grande, eu tenho tudo. Aí o Diógenes falou, eu quero que você chegue um pouquinho pro lado, que você tá na frente do sol. Aí o Alexandre, caralho! O Alexandre o Grande falou, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. Que é esse desprendimento sobre as paradas, né? Isso é um bagulho louco, realmente, né, cara? As pessoas que... Só que ao mesmo tempo, Niki, trazendo uma outra ótica, né? As pessoas que mais eu admiro, e não que talvez isso seja a conexão com o universo, né? Mas o que eu mais admiro são as pessoas que não aceitam, né? Entende o que eu quero dizer? Que não aceitam... As condições da vida. Não baixa a cabeça pra filha da puta. De certa forma, sim. Tipo, eu vejo um pouco disso até na minha própria vida. Se eu tivesse aceitado, a minha realidade seria outra. Se eu fosse mais... Mas porque eram coisas que tu podia mudar. Não necessariamente. Eu não mudei várias. Ainda? Não, tem coisa que já acabou, não dá mais tempo. Não, eu acho que não. Eu acho que não eram coisas que eu podia mudar. E eu sofri pra mudar. E essa que é a moeda de troca. Em troca da mudança e da vitória, você abre mão de coisas. E eu abri mão de muitas coisas. Eu sou meio zoado das ideias até hoje. Tá ligado? Eu tenho questões... Questões pra resolver na cabeça. E eu acho que é porque eu gastei paz, sei lá, pra conseguir conquistar coisas. E é isso, né? Tipo, talvez o mais estóico a se fazer era eu entender que não, não. Eu tenho que parar, eu não posso sofrer. Mas foi o sofrimento, Nico. Foi o sofrimento que me fez conseguir chegar em um ponto que eu jamais diria que eu gostaria. Tá ligado? Nem é um ponto alto. É um ponto bem morena. Eu não quis falar. É, não. Grande bosta. Não, Nico, mas é porque é real, cara. É, 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 é... Eu viveria uma vida muito infeliz, mas talvez em paz. Saca? Louco isso, né? Mas é verdade, é verdade. Talvez a minha... A minha perspectiva sobre mim mesmo não seria muito satisfatória, mas eu estaria em paz. Será que valeu a pena? Essa troca? Perdi paz, mas conquistei coisas? Não saberemos. Não saberemos. Triste, né? Afinal, a gente se fode. Hum... Eu não acho que necessariamente seja se fuder, né? Não. É aquela parada que a gente tá falando aqui, faz parte do sofrimento de tudo, né? Faz, faz parte. Então, e quem... É... Eu acho que quem... Cara, quem é que não sofre? Tipo... É... A gente tem a ilusão de que, ah, não, é mais fácil ser burro. Mais fácil não pensar nas coisas. Isso aqui. Mas eu acho que vai... Eu tenho a teoria de que... Lá vem. Independente do teu problema... Por exemplo, tu é uma criança. Sim. E aí teu pai fala que... Não, tu não vai ganhar chocolate nessa Páscoa. Eu acho que esse sofrimento é... Tá, não necessariamente... É um sofrimento muito grande. O problema de uma criança é muito grande. E talvez seja proporcionalmente tão grande quanto um sofrimento bizarro. Término de casamento. É. Talvez seja proporcional... Tipo, é proporcional, sabe? Quimicamente, pelo menos. É. Na tua cabeça é horrível. Isso. Só você sabe onde... É, quanto o cara tem, sei lá... O quanto você não trabalha... Ou tu tá nervoso no... Tu vai no primeiro dia da escola e... Sei lá, tu não conhece ninguém. Tu tá muito nervoso. Eu caí. É, caí no primeiro dia da escola. Cara, é o fim do mundo. É. E eu acho que a proporcionalidade e a parada na tua cabeça não é muito diferente de um término de casamento. Casamento, com certeza. Não, eu... Então, eu acho isso de ti em relação a ti mesmo. Talvez tu seguisse outro caminho. Tu ia ter a mesma dimensão de dores, mas talvez porque o Vasco perdeu. Então, eu acho que a... Por algum motivo aleatório, eu acho que a tua conta de dor ia estar lá. Só ia mudar o formato. Mas eu acho que existe algo além disso na existência, né? Tipo, hoje quando você olha pra você mesmo, você enxerga uma pessoa, tá ligado? Eu, quando eu era pra mim, enxerga uma pessoa. Se eu fosse aquele outro Vitor que sofre pro Vasco perdendo, eu ia enxergar outra coisa. E talvez eu não tivesse tanto orgulho quanto a pessoa que eu tenho hoje. Porque eu tenho vários problemas, velho. Mas eu preferia passar por todos os problemas de novo. Pra estar aqui. E talvez, eu acho que mesmo lá, eu não estaria orgulhoso. Eu sinto isso. Eu acho que todo mundo tem isso também. Passou por uma merda, foi uma droga. Mas te colocou uma parada que, inclusive o sofrimento, deu um valor pro bagulho, né? Porque às vezes se fosse fácil chegar onde eu cheguei, grande bosta, né? Com certeza isso impacta, na verdade. Definitivamente, a luta pra subir, a jornada, né? A jornada, ela conta tanto quanto o chegar no lugar ou até mais. É que é um denominador comum de muitas pessoas bem-sucedidas, né? Quando as pessoas são mega, mega, mega bem-sucedidas, assim. Um bilionário. É. Dinheiro, conquistas, caralho. Quatro atletas, não sei o que. Que é olhar que a vida não mudou tanto assim. Que aquilo não mudou, sei lá, a relação que ela tem com as pessoas ou a parada. A relação que ela tem com o valor que ela dá pra ela mesma. Não mudou tanto. E que várias coisas que ela não valorizava antes dessa jornada eram mais importantes. Isso. Por isso que eu nem tento. Nem tenta, né? Eu nem tento. Subir essa montanha escrota. É, não tá. Olha lá. Quente pra caralho, subiu essa porra. Ah, não, caralho. Nigo, olha só. Os estoques acreditam que só o que é incondicional pode ser considerado essencialmente bom ou mal. Louco isso, né? O que é incondicional? Só o que não tem como impedir pode ser considerado bom ou mal. Tipo a morte. Ali tu pode falar. Ali aquilo é bom ou é ruim. Morrer? É. Sabe? Aquilo você pode julgar. Agora, o que for... Mas a morte... Como assim? A morte é inevitável. Sim. E aí eu posso dizer se ela é boa ou é ruim. Sim, porque isso você não tem controle. Entende? Só é bom ou ruim aquilo que você não tem controle mesmo. Tá, e se eu tenho controle tipo... Essencialmente. Tá. Tô acompanhando. Vai indo. Vai indo. Essa aí processou pouco. Tudo bem. Olha só, né? Vamos acordar. O jovem gosta do... Ah, gostei. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. E aí é, estoico? Sérgio Malandro estoico, moleque. Que foda-se. O nome estoicismo veio da palavra estoa, que era um lugarzinho onde a galera ficava... Os estoicos se encontravam num lugar que tinha umas pilastras, que é estoa. E aí eles ficavam trocando ideia. E daí que veio o nome. Curiosidade. Pro episódio. Pra você que é curioso. E... Eu acho que já falei quase tudo isso aqui já, cara. Só na conversa. Ah, Marco Aurélio. Você é mais dele. Tem uma frase boa. Tem uma frase boa, tu trouxe aqui? Trouxe aqui a informação. Olha só. Você pode morrer agora. Lembre-se disso pra determinar o que você faz, diz e pensa. Memento Mori. Ele sempre conversa sobre isso por alto. Que é a constante lembrança da morte, menino Neycon. Que faz você entender onde você está, que você é. Concorda, Alexandre? Eu... Alexandre. Nos últimos... Nos últimos... Anos da minha vida... Eu não sei se eu dou uma importância tão grande pra morte como eu dava antes. Tipo... Se eu morrer... Eu não sei se eu dou uma... Como é que eu posso dizer? Vai ficar tão bolado. É. Eu sei que você não é muito animado de se falar. Não, não, não. Mas eu não fico... Eu acho que talvez seja mais um dos traços de depressão. É, coisa dessa. Porque eu... Doença. Morrer é ruim. Se morrer for bom. É, não. Eu não quero... Mas eu acho que eu não quero mais porque dói. E porque dói família. É. Do que por qualquer outra coisa. Eu acho que na real é mais, enfim... Abrindo aqui pra pouquíssimas pessoas um traço bem forte de depressão. Vai assim... Moleque. Lá embaixo. Entendi, entendi, entendi. O... Tá ligado daquela série Euphoria? De uma mina... Zandaya, não sei o que? Zandaya. Euphoria. Ah, tá. Não, antes eu não tinha... Sei. Tá ligado, Zé? Eu nunca assisti a série. Pô, é muito boa. É... E aí lançaram os dois episódios extras. E aí... Entre os mid-season, né? E aí tem uma parte que a mina fala isso. Tipo assim, um episódio sobre a mina que é viciada em droga e tal. E o cara troca uma ideia, o cara morre de boa. E aí... Moleque, é um episódio, tipo assim... Só os dois, assim. Tipo, 50 minutos de duas pessoas conversando, assim. Muito foda o episódio. Profundo pra caralho. Nossa, assim, pesadíssimo. E aí tem uma parte que o cara pergunta, tipo assim... Aí você já pensou em coisas ruins pra você mesmo? Aí ela já... Não, eu tô falando de ser agressivo consigo. Aí ela... Já pensei, né? Agora é... É coisinha. É, eu acho coisinha. Aí ele... Não, eu tô falando de não estar mais aqui. Aí ela falou e tal. Falou pra caralho. Aí ele falou assim... O que que tua mãe vai pensar disso? Aí, moleque, ela chora pra caralho. É muito bonita a cena. É a dica cultural pra quem quer morrer. É a dica cultural. Não brincar, não. Mas tem umas lições lindas, assim. Euforia. É o que a tua mãe vai pensar disso? Esse também é uma outra coisa do estroicismo. O que tua mãe vai pensar disso? É, tipo, tem uma... Às vezes tu pode pensar no... A teoria do Marcos Aureli, lá de... Da morte, se tu morresse hoje. É, ou o que tua mãe vai pensar disso. É verdade. É verdade. É bem observado. Mas enfim, cara. Os estoicos, né? Eu lembrei que é outra parada. Eles estão em oposição ao epicurismo. Que é do epicuro. Que é aquele cara que fala que felicidade é um prazer. São os prazeres da sua vida que te trazem felicidade. O estoico fala que é o oposto. Que os prazeres, eles são distorções da virtude. São maneiras pra você acabar se afastando daquela conexão com tudo. E é foda, né, cara? Porque se você se entrega ao prazer da vida, seja lá qual for, sabe? Todo tipo de prazer da sua vida. Você é meio que uma coisa boa, temporária, sabe? Ali que faz você esquecer da morte, entendeu? E da sua existência e tudo mais. E isso faz com que você se afaste da aceitação. A busca pelo prazer, segundo o estoico, o epicurismo, né? Isso é algo que é justamente o contrário. Você tem que ter controle sobre as paradas. E aí é foda, né? Porque como é que você vive, porra, sem curtir os bagulhos, tá ligado? Não que necessariamente signifique não curtir os bagulhos. Pois é. Não necessariamente signifique. Mas entende, tipo... Mano, igual hoje a gente amou seu pastel, tá ligado? Camarão. Porra! Então, pra mim, se é isso, o estoico sismo tá fora. Camarão, pastelzinho de camarão de vez em quando. Caralho, cara. Nem me viu. É, mano. Então... Não, eu sei que não é isso, mas, né, assim, a gente tá pegando um exemplo bubo. Mas eu imagino que... Eu acho que o estoicismo não é uma parada inimiga do prazer. Não, não é inimiga do prazer. Mas é que a valorização... Tu é uma pessoa. Eu sou contra o prazer. Você é o inimigo do prazer. Você ser contra é a necessidade do prazer. Entende? Tipo, no sentido de... Se algo prazeroso for o que é certo, eu faço. Mas se algo prazeroso for o que é errado, eu não faço. Tá. Mas, Niki, não é assim que funciona, Niki. A gente precisava comer o pastel. Não precisava. É que eu acho que o lance daí não é tão binário. Não, não é tão binário. Não é. Eu tô pegando exemplos factuais, né? Pra gente ter uma noção de posições. E nem existe uma pessoa 100%... Se você precisasse matar alguém pra pegar o pastel, dá esse par. Não. Não, mas assim, pastel não é o bagulho mais saudável pra tua vida. É. Entendeu? Então, é o... Um pastelzinho de vez em quando... Mas aí tu foi um pouco mais epicurista, entendeu? É isso que eu tô falando. Não tô falando... Se você quiser. Eu tô falando que... É porque na época do epicurismo era um lance... Mano, se pastel é bom, foda-se. É pastel. Mas, pô, por outro lado... Bom, mano, mas eu... Eu acho que vai fazer mal. Eu acho que... Mas eu duvido que esses caras... Eu acho que esses caras do estoicismo... Eles... Iam dar um jeito de achar, na filosofia deles, um jeito de comer pastel. Justificativa. Eu... Eu... Eu não acredito que tantas pessoas sejam adeptas a uma filosofia que não vai te permitir comer um pastelzinho de camarão. Não, não, não. Ela permite. Ela permite. Mas isso não é uma conexão sua com o universo. Entendeu? É um pastelzinho de camarão. Se eu chamar... Mas é um puta nome... Eu não gosto de quem faz isso. De quem muda o nome de prato que já existem pra outras coisas dos restaurantes. E aí, tipo, botar uma pastazinha de camarão com conexão com o universo, assim. Eu não gosto. Mas tem muito restaurante que faz isso. Como assim? Pô, tu vai num restaurante aqui perto. Daí o restaurante se chama Senhoras Anéis. Pode crer. Aí o hambúrguer do Gandalf. Que é tipo barbecue. É, eu sei. Pão com uvo. É. E aí o cara não coloca o nome, você tem que pedir. Eu não, eu sei lá, do Gandalf. É, é. É chato, é chato. Mas o pastelzinho lá se chama de conexão com o universo. Passezinho de camarão. Passezinho de camarão é bom. Conexão com o universo. Cara, é... Com certeza, eu acho que todo mundo tem um meio-termo. É aquele tipo de coisa que não é impossível. Mas o autocontrole é um lance muito foda, né? Eu acho a disciplina uma das coisas mais legais. E uma das coisas que eu mais amaria ter como característica. Eu tava discutindo com a minha terapeuta sobre traços da personalidade que me serviram na minha vida por muito tempo. E que talvez hoje não me sirvam mais. Que, sei lá, são coisas que tu aprende, tipo, a lidar com as pessoas e, sei lá, fala de um jeito e age de um jeito. Que foi, te serviu de alguma forma. E outras que, sei lá, tu vai com o tempo shapeando a tua personalidade. Tanto porque a tua vida mudou. Exatamente. Você está com outras pessoas, em outro lugar, né? Exatamente. E aí, uma primeira coisa que me veio na cabeça quando eu tava pensando sobre isso é que a disciplina seria o lance que eu mais gostaria de ter, assim. Agora? É. Agora, eu acho que seria uma das coisas, pra mim, mais importantes para a minha vida. Assim. Eu acho muito foda. Com certeza. E eu acho que ela é muito subestimada. Muito subestimada. É até um papo de gente chata, né? Primeiro que ela é vista, tipo, como o cara do exército, como um, porra, um cara chato, como um... E, cara, não... Não. Não. A disciplina é o autocontrole. É você fazer o que você quer e não o que a vontade está te puxando. Porque esse é um dos grandes conflitos que nós temos. É o que você tem vontade, que às vezes é bom. O que você tem vontade não necessariamente é algo ruim. Mas a grande maioria das vezes não é algo lá maneiraço, né? Porque você está reagindo a um impulso. E aqui é aquele... Schopenhauer. Foda pra caralho também. Schopenhauer até fala, né? Que é por isso que nós não somos livres. O estoicismo é uma forma de tentar encontrar um pouco mais de liberdade. Por incrível que pareça, né? Porque a liberdade é você fazer o que você realmente quer. Sabe? Sabe esse cérebro dentro do cérebro? Essa super atenção sua ali... Se você tiver pleno controle ali e você manipular o seu corpo e até algumas coisas em volta de você... A partir dali, você é livre. Se você fizer o que você quer e não o que você tem vontade, você é livre. E Schopenhauer acha impossível. Porque nós não temos controle sobre as vontades que vão chegar a nós. Tipo, fome. A gente não tem controle sobre a fome. A própria morte. A gente não tem controle sobre a morte. As vontades vão vir, as coisas vão vir, vão acontecer e a gente não tem controle sobre elas. Por isso nós não somos livres. Porque nós reagimos aos impulsos, às vontades. E ele, por isso que ele é triste, não. Schopenhauer é triste. Porque ele era um cara muito pra baixo. Porque ele aceitou o estoicismo. Uma tentativa de falar... Não, eu vou fazer o que realmente é bom, o que eu realmente quero e é isso. Eu acho que eu tô mais pro estoicismo. Por quê? Eu sou... Acho que eu tô mais pro estoicismo moderado. Eu acho que talvez seja um... Estoicismo moderado. É. Até nisso. Eu vejo as partes do estoicismo que eu realmente posso mudar. Caje. Double estoicismo, né? Estoicismo... Analisando estoicamente esse tal de estoicismo. Eu acho que as pessoas que eu... Muitas pessoas que eu admiro têm essa filosofia mais estoicista. Sim, sim. Estoica. Tá em alta, né? É. O estoicismo, esse lance de... Que eu curto muito o lance de responsabilidade, velho. Porra, eu acho... Eu talvez tenha um... Eu talvez às vezes coloque um pouco demais em mim. Mas eu acho muito importante. Eu acho muito importante pra te melhorar qualquer coisa. Eu acho que é só o lance de tu entender... Enfim, né? Descobrir essa linha melhor. Do que tu realmente... E, de fato, mudar as coisas que tu pode mudar. Que aí eu acho um desafio, filha da puta. Eu acho que eu tô na fase de... De ter um over das responsabilidades. De deixar. De putar um pouquinho mais. Sim. Mas ainda não tô exercitando... Entendi. A minha... A minha habilidade, né? O seu joguete. O seu joguete. É complicado, né, cara? Não tem uma... Isso aqui a gente tá falando, mas ninguém... A gente não tá ensinando ninguém a viver, né? Não. Porque parece que a gente está... A gente tá falando de coisas que... Talvez pra muita gente parece até... Assim, distante, errado e não consigo entender. Que, tipo, por exemplo, sei lá. Eu e tu, a gente acredita e valoriza muito disciplina. É. Esse tipo de coisa. Sim. É... Se você tá ouvindo isso, rouvendo isso... Ah... E tá achando... Na... Na... Que há um romantismo na loucura. Caos. Não, ele... O grande artista que foi lá e fez... E acabou dando certo. É, mano, mas... Estatisticamente é bem improvável que você sendo assim também vai dar certo. É. E... Eu acho que aí você... A gente passou muito por tentativas dessas. É um pouco injusto, né? Hum. Com quem não viveu isso ainda. Sabe? É realmente injusto. Eu realmente acho que, tipo, eu tentei abraçar a indisciplina, sabe? E eu vi que não deu certo. Hum. Então hoje eu tenho essa perspectiva sobre... Não. Disciplina é importante, autocontrole. E, pô, podcast, cara, querendo ou não, por mais que a gente seja bobão e a gente faz um bagulho... Pô, tô aqui em São Paulo há alguns dias. Não, vamos fazer e vamos... Sabe? A gente tem um planejamento e tudo mais. E é só um exemplo. Só que a gente já fez a parada. A gente já foi... Principalmente o negócio de banda e outras coisas da vida. A gente já fez... Já meteu o louco. E aí viu, pô, louco, nada a ver. Louco não faz nada. Então hoje a gente fala, porra, talvez é por isso que eu meti o louco. Talvez se eu for focado. Então, talvez seja um pouquinho injusto. Qual o nome do... Tem o estoicismo e qual o nome do outro? Epicurismo. Epicurismo. Que fala o lance de prazer. Cara, se eu tivesse no epicurismo... É o epicuro que fez. Eu tava morto, acho. Falando sério. Eu tava morto. Foi adquirido. Mesmo. Porque meu lance... É... Eu acho que eu nunca iria parar de assistir filme. Nunca. Pra ré da vida. Eu ia ficar sentado assistindo filme e comendo coisas que iam destruir meu coração full time. E eu acho que ia me isolar cada vez mais. Porque eu tenho tendência a ficar longe de pessoas. Então, eu acho que ia ficar... Até aquele filme O Aviador. Que o Leonardo DiCapilar do Final vai ficando, sei lá, num cinema sozinho. Cagando e mijando nos baldes. Eu ia ficar isso. Só que não ia ter dinheiro pra ter o cinema em casa. Tem dinheiro. Ia ficar nesse clima. Acho que é... Pra mim, o contrário do estoicismo aí... Pra mim é o meu maior pesadelo. Que se eu ceder a todos os meus impulsos... Eu... Eu... É como se fosse um... Diabo. É como se fosse um diabo no ombro, né? Tipo, vai lá, se entrega. Você merece. E aí a gente dá pequenas concessões, né? Porra. Até grandes, né? O... Porra. Eu mereço esse sorvetinho hoje. Mereço. Já fazem 30 sorvetes diariamente que eu mereço. É. Mereço esse sorvetinho hoje. Mesmo sabendo que me faz mal. E que eu vou me arrepender. E que eu vou me arrepender. Que eu me lance. É. Muito caralho. Porque às vezes tu... Eu mereço. Ou... Pra comemorar, né? Ou... Eu mereço porque eu tô triste. É. Todas as condições... Não importa o que aconteceu. Beleza? Essa porra. E é foda, velho. Porque... É bom sorvetinho, né? É muito bom. Flocos, eu gosto muito. Flocos, eu gosto muito. Você já pegou o Tabletinho, aquele que tem esse chocolatinho? É quase um Flocos. Não, não tô ligado, não. Pô, Tabletinho. Depois de conversa. Tabletinho da Kibon, aquele... Bom sorvetinho. Feito publi aí... Se a Kibon... A Kibon tá inteira sadassa em podcast sobre estoicismo. Olha. Galera, a gente falando a não ceder aos prazeres. O pessoal da Kibon vai adorar esse público. É verdade. Não ceder. É verdade. Não coma sorvete. Não coma sorvete. Que bom. É. Segurando sorvete. Ah, que coisa idiota, né, cara? Mas o lance é justamente esse, né? É difícil realmente quando você realmente merece. Na real, acho que nunca, né? Acho que na real é essa. Eu acho que quando a gente cede, a gente perde um pouco. Eu acho que se tu pensando, sei lá, 100% pessoalmente, minha vida, eu acho que tipo, esses prazeres que tu sabe que vão fazer um pouco de mal. No caso, um sorvete, não. Não é uma pedra de crack, né? Vamos colocar no... Vamos colocar no tamanho. Lá no Rio, é? É. Mas eu acho que é tu estabelecer metas reais, assim, né? Estabelecer, tipo... Uma semana a sair, né? Pô, a gente vai gravar... Pô, depois que a gente gravar todos os episódios aqui, combinar a gente tomar uma coisinha. Pra sentir, tomar uma coisinha. Agredir alguém na rua. Sim. Ir no carro. Não, não, mas o... Isso... Qual que é o desafio disso? É a gente ter que tirar essa conclusão antes. Uma boa dica, né? Sei lá. É tirar essa conclusão de forma racional. Não durante. Porque durante você tá dentro e você tá... Igual você ir fazer a compra sem jantar. É. Não, e o mais louco... Hum... É que a opinião sabe... Ah... O insight de mudança acontece durante. Isso acontece contigo também. Tu tá comendo sorvete, daí tu pensa, rapaz, depois desse aqui, eu vou parar de... Hum... Ou tu tá fazendo uma merda gigante. Acabou. Comendo sorvete é uma metáfora pra várias merdas. É, comer sorvete pode ser... É, enfim, tu tá comendo... Aí tu tá quase acabando sorvete, tu comeu até mais do que... Tu não aguenta mais, já tá chorando quase, mas vai acabar. Doze colheradas e já acaba. E aí... E aí a gente já tá pensando, ah, mas depois é parar, dá o tempo. Lógico. Parar, tu tá gastando muito dinheiro de sorvete, cara. Sorvete... Viajando. É, não, tu tá gastando muito dinheiro, isso aqui faz mal pra caralho. Vou suco verde. Pensa coisa. E... No dia seguinte não é a mesma coisa. No dia seguinte o suco verde... Você falou que ele é um sorvete, né, cara? É. Porque... Eu tô tentando tomar... Eu tomei suco verde vários dias, só... É? É gostoso, cara. Não, é horrível. Que isso, velho? Eu tomo porque eu acho que é meio bom, é um jeito de eu comer salada, né? E outra coisa. Essas pequenas vitórias fazem você acreditar que você tem controle sobre si mesmo. Uhum. Então mesmo que não seja lá a melhor coisa no mundo, você fez o que você quis e não o que você teve vontade. É que é um lance que... Isso fala muito pra mudança de hábito, o filme. Não, pra mudança de hábito mesmo. De tu estabelecer metas pequenininhas. Pequenininhas. Não vou começar... Tá, pelo menos assim, eu não vou começar a noite todos os dias. É isso, é. Aí tu consegue... Um dia sim, dia não. É. Aí tu consegue... Aí tu, depois de um mês, você fala... Caralho. É, se pá... Eu... Isso é o grande lance, cara. Se pá, eu vou parar de fumar enquanto eu como sorvete. Isso, é. Eu vou parar de fumar vídeo enquanto eu como sorvete. Não, não, mas é uma parada que é séria. Uma dica pra você ter controle, ou pelo menos entender o controle, como é ter controle, é fazer, inclusive, o começo e até o fim de alguma coisa. Pegou um livro pra ler? Termina, velho. Quando você termina um livro... Mas será que isso não é... Faz? Não, pô. Quer dizer que você teve controle sobre o que você quer. Porque você teve autocontrole. Tá, mas isso que a gente tá falando, tipo assim... Termina um livro. Certo. Isso é meio óbvio, né, cara? Todo que é terminar o livro. Não, não, não. A coisa mais normal do mundo é alguém começar um livro... Não. E desistir. Sim, é o mais comum. Mas a dica pra te terminar o livro não é termina o livro. Não, 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 não. É faça um esforço extra, porque mais um estímulo pra você terminar é porque se você terminar... Mas é que esse faça um esforço extra, o problema é fazer o esforço, eu acho que... Não, não, mas eu acho que é mais um estímulo. Tipo assim, ó, terminar o livro porque tem que terminar. E segundo, porque se você terminar, você consegue começar e terminar coisas na sua vida e você tem autocontrole. Eu não me lembro se foi o Tim Ferriss, é algum podcaster, cara, que escreveu um livro sobre isso, que falava umas paradas de hábito, assim, e aí do tipo... Eu não me lembro qual era o objetivo do cara. Supomos que é... A gente não começou a ver, tipo, era emagrecer 5 quilos. Certo. E aí o cara colocava lá de meta, vou emagrecer 5 quilos em 3 meses, tá? Aí ele colocava lá a meta, pô, 5 quilos, 3 meses, tá? Só que ele é o cara, tipo, eu e tipo tu, assim, ah, sorvetinho, não se dá um valor a si mesmo. Não se trata como se trataria o seu melhor amigo. Lógico. E aí a dica que o cara fez, eu não sei se tinha um site específico, ele chegou pra um amigo e pegou uma grana, assim, tipo, sei lá, 500 reais. Hum, apostou. E não, e disse, ó, se eu não emagrecer até esse dia, isso aqui vai automaticamente ser doado pro, sei lá, pro fundo dos Proud Boys. Caralho, que maneiro. Ele escolheu a parada que ele mais odiava. Isso, isso, maneiro, maneiro. Ah, eu acho que inclusive a que ele procurou foi, porque assim, existe um ranking de todas as ONGs e tem as ONGs que são meio que, não as mais corruptas, mas quase isso. Sim, que não é maneiro. Que, tipo, desvia, sei lá, cada um dólar, na verdade, pra causa vai um centavo. Ah, entendi. E era uma instituição que eu ia odiar, mas tipo isso, tu vai lá financiar, sei lá, uma campanha de um político que tu não gosta. Sim. Sim, tu não... Foda, foda. Porque no final, o que a gente, o que faz a gente enxergar orgulho na vida é o que a gente fez, né, cara? No final do dia, né, é uma expressão que o pessoal usa, é que no final, pô, eu lancei um álbum, escrevi um livro, fiz um podcast. No final é isso que importa. O processo, lógico, seria legal se o processo fosse bom, mas às vezes, se não for bom, melhor que seja ruim do que algo não seja feito. O meu outro podcast, História da Minha Hora, eu decidi que eu ia ficar por dois anos, três anos, 2020, 2021, 2022, lançando episódio todos os sábados, religiosamente, independente do que vai acontecer. E, no final, depois de três anos, eu, meu planejamento era que eu largaria a escola. Meu planejamento. E eu começaria em 2022, só que, graças a Deus, em janeiro, fevereiro de 2021, desse ano. Graças a ti, né? Graças a... É verdade, graças a mim. Eu... Eu não, graças a todo mundo que apoia, enfim, tudo que aconteceu. Não, não, tem média dos outros também. Sim. E aí... Então, tira tudo essa equação, vamos ver se dá certo. É verdade. E tira algum fã dessa equação, vamos ver se dá certo. Não, não, entendi o que você quis dizer. Mas, de qualquer forma, eu consegui muito antes, mas é que a sensação de estar fazendo coisas e falar, caraca, eu tô conseguindo seis meses, tá ligado? Que eu tô lançando todo sábado, pô, oito meses, um ano. Cara, é um lance que, no final, isso faz você sentir orgulho de si mesmo. Não é o tamanho do podcast. Não é, no meu caso, nesse exemplo, não é o sucesso do podcast. Não. É eu ter... Minha proposta é fazer uma coisa, e por mais de que... Eu passei por vários problemas nessa época, do dia 2020, final de 2020, principalmente. Mesmo assim, todo sábado, no máximo domingo, tinha episódio novo. É, eu dei mole, também não é perfeito. Não, não sou... Comi um sorvete ali. É, exatamente. Exatamente. Abri a geladeira de madrugada, olhar por lá. Ninguém tá ninguém em casa, só eu, eu tô por lá, assim, como. Assim, dei os mole, mas consegui. No mínimo, foi surpreendente pra mim. Eu consegui... Também não sou um cara, também, que não... Não sou... Eu trabalho mal, também, não. Também não sou, tipo, assim, ah, Vieto Louco, foda-se. Mas a sensação de se propor a fazer algo, passar por todas as adversidades fazendo algo e terminar esse algo, faz bem pra muita gente. Eu acho que é subestimado, também. Fica a dica pro ouvinte, comece, termine e comemore. Aí, depois que terminou, aí come o sorvetinho. Mas prepara antes, eu vou comer o sorvetinho quando terminar. Toma uma coisinha, também, vou tomar uma coisinha. Coisinha, é. Uma coisinha de ideia. Exatamente. Fala assim, ó, durante não vai. Acabou, toma. Quando você toma é muito bom, moleque. Toma coisinha. Isso, toma coisinha. E qual que é a sua dica, menino Níquel, pra quem não quer sofrer? Que você é uma pessoa boa nisso, né? A pessoa mais preparada. A dica pra quem não quer sofrer? Isso. Como é que alguém chega assim, tô cansado de sofrer? Níquel, me ajuda. O que você responde? Eu acho que o que eu responderia é... Sinto muito. Você não vai deixar de sofrer. De jeito nenhum, se depender de mim, vai sofrer mais. Tá fazendo eu perder meu tempo ouvindo essas merdas. Não, eu, cara, não tenho o que fazer. Como é que vai deixar de sofrer? Eu, pra mim, sofrer... Eu falaria... Aprende a assimilar esse sofrimento. Esse algo que é muito, porra, velho. Muito insustentável na tua vida. Tenta ver como ele chegou em ti. As coisas que tu pode fazer pra justamente não chegar em ti. Mas é o lance da oração, do estoicismo. De ter coisa que não tem que fazer. Que eu acho que o não ter o que fazer é processar esse sofrimento desgraçado. Que eu acho que a merda é tu fingir que tá tudo bem. A merda, o tufo, a receitinha pra desgraça é tu... Desgraça mesmo. Whatever. Tô bem. Tô, tô bem. Mas na real tá desgraçado. É. Aí o leite derruba e chora pra caralho. É. Não foi o leite. É. E chora. Chora feio. Chora feio. Chora com o ranho saindo. Aliás, o ranho... O ranho não é ranho. É lágrima, sabia? Como assim? O lágrima sai pelo nariz também, enquanto chora. Às vezes chora e aí o nariz começa a correr, né? Sim. É lágrima. Eu não sabia. Então é lágrima do nariz? Isso, lágrima. Melequinha, né? Lágrima do nariz. É isso. Então, minha dica, assimilem o sofrimento e leia mais sobre o estoicismo com pessoas que sabem bastante disso. Talvez seja legal. Talvez seja uma corrente que faça sentido pra você. Então é isso. Essa, menina amiga. É a história do estoicismo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.